Em tudo que importa, o Espírito Santo é o Brasil que queremos. Hoje é um grande marco para todos os microempreendedores individuais. É a possibilidade de crescimento, de desenvolvimento, de expansão de mercado. É a possibilidade de podermos adquirir insumos para o nosso trabalho. É a possibilidade de aumentar o número de funcionários e saber que o governo do Estado está presente nisso, nos apoiando é muito bom. Receber a inscrição estadual hoje me permitirá, como empresária, ampliar o meu leque de negociação. Vou poder inserir os meus produtos em outros mercados. Antes eu estava impedida em plataformas digitais, no mercado do varejo presencial, em grandes redes. Então amplia muito a venda, mas também vai me beneficiar na compra da minha matéria-prima. Uma segunda-feira muito produtiva. Começamos aqui a autorizar a inscrição do microempreendedor individual, também poder fazer a emissão de nota fiscal eletrônica, permitirá que eles possam fazer venda e compra com muito mais facilidade, vão poder participar de vendas e compras públicas, vão poder estar comercializando em plataforma eletrônica. e eles passam, efetivamente, a existir com essa autorização, com esse desenvolvimento tecnológico que fizemos na Secretaria de Fazenda. Então apoio e uma política de apoio aos empreendedores para que a gente possa gerar renda, gerar emprego e gerar prosperidade e oportunidade no Estado do Espírito Santo. Parabéns a todos os meios desse Estado. Obrigada. 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 Obrigada.